Estou aqui com vocês, espera aí, gente. Não é preciso eu ficar preocupada, é só me dar um nome, quem gostaria de tentar, porque eu não tenho a participação... Ah, quem está tentando? Eu não tenho que olhar, errou, não vou descontar a conta nem nada. Vocês podem deixar eu ouvir ao invés de vocês caírem falando, por favor? Em casa, tem alguém que gostaria de responder, que quer me passar a voz? Eu, tia, Gustavo. Gustavo, mas quer? Mais alguém? Renato? Eu, Renato. Rion também quer, tia. Rion aqui, você não, você é Braia, né? Eu também, tia. Eu também, tia. Ô, Renato, dá para você parar só um minutinho para eu ouvir o pessoal de casa? Que o Braia já parou. Em casa, fala para mim, gente. Eu. Eu o quê? Eu. Eu. Aí, Helena. Olha só, quando eu estou vendo aqui e compartilhando, eu não consigo... É caderno, Raiane. Ô, tia, a Raiane não fez. Quem, tia? Rion, Maria Helena, mais quem? Gustavo, mais quem? Eu. Eu quem? Renato. Renato, tia. Renato. Mais alguém? Eu acho que Samuel quer, tia, ele levantou a mão. Cadê, no Raiane? Olha lá, Samuel, né? Mais alguém? Mas ele consegue usar o... Eu, tia, João Pedro. Olha, não implica o problema. Você está fazendo algum gesto ou não está, mesmo não vira para trás, porque você sabe... Não, não. É isso que eu estou descobri. Tá? Por favor, deixa ele tranquilo. Olha só, Samuel consegue usar o áudio? Daí? Consegue. Gente, pela última vez, ó. Rion, Maria Helena, Renato, Samuel, Gustavo, Robson, que fez. Eu vou te perguntar. Já marquei aqui, ok, para você. Você fez o exercício todo, eu vi. Isso. Mesmo quem não tenha feito, que queira participar. Oi, tia. Alguém mais em casa? Eu fiz essa daí da tela, tá? Oi, tia. A Yane não fez, ela não copiou nada, pelo visto. Porque ela está perguntando se é livro ou caderno. Isso aqui é caderno, é do dia 24, que eu passei. Aí depois eu tirei as fotos para quem tinha se atrasado. Passei com a tia Bete, a Bete ia botar no grupo. Ainda tem aquele que eu botei na plataforma, que era para ter. Ou ter feito como o Robson fez, que ele imprimiu, que já está ali tudo direitinho. Ou eu coloquei lá na plataforma, não sei que a pessoa não tenha visto. que estava lá, copiar ou imprimir, estava na plataforma. No dia, a Yane não conseguiu entrar na aula, porque no dia a internet dela estava ruim. Tá bom. Mas alguém mais vai querer que eu pergunte? Não, né? Não vou perguntar nesse aqui, não. Vou perguntar... É, posso perguntar nesse e no outro. Vamos lá. Mais alguém ou não, gente? Que quer participar? Mais alguém em casa, não? Então, vamos lá. Gente, letra A. Robson, qual grupo? Esse aqui já estava feito. Letra B. Só um instantinho. Qual é a palavra? Primeira, segunda, terceira? Ou você pode falar a palavra que você botou para o espião? Play. Play. Alguém discorda dele aqui na sala? Não, concordo. Em casa? Oi. Concordo. Concordo. Gente, o espião é a segunda palavra. A segunda. Por quê? Por quê? O grupo é de verbos. Are? Pode ser são ou estão. Am? Sou ou estou? Is? É ou está? E o play? Jogar, brincar, tocar. É um verbo, play? Não. Jogar não é verbo, não? É. É a verbo de brincar. Então, o espião é a segunda, que vai ser E. Então, E é verbo. Eu posso responder a G? Quem falou? Renato. Quem falou? Renato. Renato quer responder a C? G. Ele quer responder a G. Posso responder a D, tia? Não, agora não. Senta. Olha só. Só um instantinho. Vai. Vamos por aqui. Letra C. Alguém quer responder? Robson quer responder a letra C? Eu, 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 eu. Eu, tia. Eu quem? Não, eu. Gustavo, Gustavo. Gustavo. Qual é o espião da letra C? A primeira. Ok, Gustavo, é a primeira. Por quê? Rai quer dizer alto. Altura, alto. Aqui é grão-pedor, pasta, daquelas pastas. São objetos. Objetos de sala de aula. Borracha e tesouro. Então, o espião é a primeira. Alguém quer responder a D? Eu, Samuel. Eu, tia, João Pedro. Samuel falou primeiro, João Pedro, depois escolhe uma outra letra. Samuel, a letra D. Qual é o espião? O último. Ele acha que é o último. Vai. Errado. Peraí, só um instantinho. Rior, Rior. Em casa, quem discorda? Eu. Eu quem? Gustavo. Gustavo, qual o espião que você acha que é? É o penúltimo. Exatamente, gente. Esse grupo aqui são grupos de preposições de lugar. Então, eu se fosse vocês, anotaria a resposta. A, segunda palavra. Bota o numeral 2 em cardinal. Em ordinal. B, a A é a terceira palavra. B é segunda. C é primeira. Para vocês terem as respostas. Letra D, o Gustavo acertou, gente. É o THR. Por quê? Preposições de lugar. Baixo. Preposições de lugar. Embaixo, dentro, em cima, ao lado. E esse aqui é o A, os A's. Artigo do... Ao lado seria o netstorm. Exatamente. Então, o espião é o THR. Quem quer responder a ela? Eu, eu, eu. Eu, quem? Eu, tia, João Pedro. João Pedro. Gustavo. Só o instantinho. É João Pedro que quer responder? Sim. Vai, João Pedro. É a segunda, tia. João Pedro acha que é o segundo. Exatamente, João Pedro. Por quê? Está falando de matéria. Você está falando de matéria. Pode falar depois que eu tiver terminado? Ó. Ciências. Tá? Você está muito próximo a ela. Tia, você devia usar isso também, que matemática tinha dois jeitos de falar. Passa para ali. Está muito... Então, não vai dar para estar muito perto dela. Ô, tia. Olha, senta ali. Tia, você também tinha avisado isso, que matemática tem dois jeitos de escrever. Isso. A temática tem até três modos de escrever. Tem mathematics, tem math e math com S. Então, gente, o espião é esse aqui. Então, Army. Por quê? Ciência, braço, matemática, inglês e história. Então, aqui... O braço no meio disso? Braço. Então, essa é o espião. Quem falou foi já ouvindo. Letra F, Rio. Você disse que queria responder essa. Qual é? Qual é a quarta palavra? Rio acha que é a quarta. Quem discorda? Quem discorda? Eu não posso discutir. Eu. Renata. Eu não consegui falar. Não sei se é... Mas eu acho que está certo. Não sei. Eu acho que também está certo. Está certo. Ah, não tem. Está certo. Eu não sei. Quem em casa discorda? Fala. Eu acho que está certo. Eu quem? Eu quem? Renata. Renata. Qual a palavra? Não concordo. Só um instante. É R. É R. É R. 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 Qual é a palavra que você acha? Senta lá e bota a máscara no nariz. Fala. Não é a quarta. Elevem. A letra F. Qual é, R? Não é a quarta. Quem em casa discorda? Renata falou eleva. Elevem. Quem? Quem discorda? Elevem. Renato. 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 Qual é? É tree. Oi? É árvore. Qual é, Renato? É árvore. Chega. Eu acho que é elevem. Não é problema. Quando você for no banheiro, você é fácil. O dia, Renato, falou que é a última. Elevem. Não, gente. Olha, ninguém acertou. Presta atenção aqui. Prestem atenção. Sete. Prestem atenção na tradução. Sete. Esse aqui. Que número é esse? Doze. Doze. Depois. Dezenove. Dezenove. Enquanto. Três e nove. Ótimo. Ótimo. Sete. Dezenove. Três. E onze. São números ímpares. Então, o espião é o doze, que é o número par. Ah, tá. Não tô entendendo. Caraca, tia. O espião... Essa daí foi jogada de mestre, tia. Foi. Com certeza. Gente, letra G. Quem quer falar? Eu, eu. Renato, eu falei. Gustavo, Gustavo tinha falado com ele. Vamos ver se eu tinha falado isso no início, que eu queria responder a G. Mas eu tinha falado que você não deu o nome. Eu tô chamando prioritariamente quem deu o nome. Depois eu passo pra quem não deu. Olha só, Gustavo já respondeu. Quem falou que queria a G desde o início? Eu, Renato. Ei, casa. Hã? Renato. Eu. Renato. Renato, então fala. Renato. Qual será? Gude. Muito bem, ó. Gude. Gude por quê? Porque gude quer dizer bom. Um agradecimento. Bom. É um adjetivo. Ele é bom. Tá? Então, hi, oi, olá, oi, pai, adeus. Tudo são o quê? Cumprimentos. Olha só. Não vai dar certo. Eu vou ter que tirar alguém da sala e provavelmente vai ser você. Eu te coloquei... Ai, porque você tava muito perto dela. Tira o clube todo alto. Levanta a máscara. Porque não pode ficar muito perto do colega, que sabe do distanciamento. Aí você agora virou para trás, não para de falar. Essa aula de hoje é importante para a prova. É que tá a revisão. Então, Renato, ok. Tá? É um grupo de cumprimentos. Letra H. Vamos lá. Samuel. Samuel não falou. Samuel, qual é o da letra H? Ele falou, só que eu... Qual é o da letra H? O último. Não é o último. Quem sabe a resposta? Eu. Eu. Eu tenho que saber. Gude por favor. A gente não sabe. Maria Helena. Maria Helena. Segunda. É. Maria Helena falou que é o segundo. Errado. Errado. Eu sei. Eu sei, Gustavo. Eu tinha Gustavo. Ó. E, ó. Olha só. É. Gustavo. Acertou. Por quê? Gente, esse... Gente, para de mandar mensagem no chat. Não. Ó. Quando eu estou apresentando, não mandem mensagem no chat. Tia, não é mensagem no chat, não. É Tel levantando a mão. É quem levantar a mão? Tia, eu estou levantando a mão. Tia, eu estou levantando a mão. Tia, eu estou levantando a mão. Você... Tia, você tem alguma dúvida? Não adianta levantar a mão, porque eu não vou ver, porque eu estou aqui na apresentação. O que é que você quer, Tia? Tia, na letra I. Eu já estou em dúvida. Na letra I. Oi? Na letra I. Você quer a letra I, Tel? Tia, eu vou... Não, eu estou em dúvida na letra I. Eu vou explicar. Olha só. O que você está no número 2 ou no número 1? Eu estou no número 1, nesse aqui. Gente, o espião aqui... O espião acertou. É o terceiro. Por quê? Olha, isso cai na prova. Se você não prestar atenção, vocês não vão conseguir. Ó, eu, ele, nós, ela, ele ou ela. Se eu, ele, ela, ele ou ela para coisas animais são pessoas do celular, o I está errado, porque é uma pessoa do plural. O Tel queria falar que ele não entendeu esse grupo. Quem descobre o seu... O Tia, ele falou... O Tia, ele falou que não entendeu a I, não a H. Eu sei, mas eu estou na I agora explicando. Quem descobre o espião da I? N. Alguém descobre... Olha, exatamente, Rió. Ó, primeiro nome, Michael. Silva, Silva, último nome, o nome do meio. É Ana. Pode ser Anne, pode ser Ana com A, pode ser Anne com E. Então, isso aqui é o nome de pessoa, primeiro nome. Daniel e Edgar. Então, o espião é Silva, que é o último nome. Maria Helena, sabe o espião da letra J? Sabe, Maria Helena? Sabe o espião da letra J? Deixa ela lá, Maria Helena. Sabe, Maria Helena? Terceiro. A terceira? Não. Eu acho que é a última. Quem discorda? Eu. Robson, qual é a Robson? Muito bem, Robson. Que olha só. Tito, senhora. Primeiro, é o número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Agora não, senhora. Velho. Ó. Velho. Bonito. Mal. E grande. Então, ó. Primeiro. Velho. Bonito. Mal. E grande. São um grupo de adjetivos. Primeiro é um número ordinal. Não pode ser. Tá? Gente, o número dois, eu coloquei aqui, ó. Vocês teriam. Na prova, não vai cair para classificar o grupo. Mas vocês têm que saber. Por quê? Ah, tia, a gente podia responder. Por quê? Não, essa daí eu coloquei. Já a resposta. Então, ó. Tem o grupo das cores, grupo de verbos, materiais escolares. Esse grupo da letra D, preposições de lugar, né? Em cima, embaixo, ao lado, dentro. Como aí, tia? Podia escrever em... Podia escrever em seu nome. É. Eu pedi para colocar inglês e botar a tradução lá. Quem botou só inglês e sabe ou souber que a tradução é essa que está aí, tá? Ó, o que que é ímpar em inglês? Ód. 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 Então, ímpar é ód. E o que que é par em inglês? É, v, é, n. Ivan. É, v, é, n. Tá? Você tá no celular? Não? Tá anotando as respostas, não? Olha só, gente. Quem quiser pode tirar foto também. Quem está copiando... Enzo, tô aqui. Enzo, Enzo. Mas eu não tenho, querida. Não tem problema. Você não copiou, você tem que copiar depois. Bota a máscara, querida. Meu Deus do céu. Ó, quem falou, Enzo, tô aqui. Tem que ver uma máscara que consiga ficar no celular. Porque essa tá toda hora saindo. Sabe aquele peixe? Ó, não, não. Ó, deixa eu ver. Não bota a máscara abaixada, não. Alí, gente. Ó, aqui, gente. Aí tem os outros grupos, ó. Tira foto. Vai. Tira a foto, hein. Agora é só a estantinha. Agora, ó. Isso. Olha só, gente. Aí, aqui, gente. Olha só. Vira pra frente. Imagina. Olha só. Essa daqui. Deixa eu ver aqui. Maria Helena, quais as letrinhas que você usou, Daris? Quais as letras que você usou, Daris? A, C, E. A, C, E. Você usou Daris, né? Quem discorda da Maria Helena? Eu. Eu. Quem falou? Eu. Gustavo. Depois você tem que copiar pra você botar a resposta. Porque você não tem esse exercício. Tá? Lembra que eu botei no grupo, você falou que tinha muita coisa pra fazer, não copiou? Dias. Fala. Oi. Eu discordo, Gustavo. Gustavo discorda porque você acha qual que é Daris? A, B e E. B e E. A, B e E. B e E. Gente, olha só. Daris... Você não tem esse exercício não, Robson? Tem esse exercício? Copia, confere as respostas, tá? Ó, Daris vai ficar com a letra B de bola, porque a frase está no singular. Tem uma cola dentro da minha bolsa. Vai ficar com a letra C, Daris, an apple here. Tem uma maçã aqui. E a letra E também, Daris. Daris a new computer in my house. Tem um computador na minha casa, dentro da minha casa. Daris. A, B, né? A, B... Não, A não. B, C e E. A letra A vai ficar com Daris. 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 Moreira. Depois vai ficar com a letra D de dado. There are two units under the table. Duas réguas embaixo da mesa. Então, Daris. B, C e E. Daris. Vai ser letra A e letra D de dado. Quem gostaria de me explicar esse número 4 aqui? Eu já fiz as respostas Eu gostaria de alguém que me explicasse Por que que deu essas respostas Eu já fiz as respostas Não tem, não tem resposta Eu só falei Ah tá, aqui O que significa o X, Tia? Alguém quer me explicar o número 4? Tia, o que significa esse X? O X é que não pode usar de jeito nenhum Nem A, nem A, N Ah tá, eu te olho em tudo Quem tá me perguntando isso? Quem me perguntou isso? Gustavo Gustavo, olha só Use A ou N Se for possível Quando não é possível Ou deixe em branco A bora da X Então pode usar Isso Alguém quer me explicar isso aqui, gente? Anda, gente Quem quer me explicar? Eu te errei um monte de coisa Então nem posso explicar Tá, então a Tia vai explicar Olha só, gente Quem falou isso foi o Gustavo? Olha só Que letra é essa aqui? Consoante ou vogal? G Consoante G E Consoante A, E, I, O, U São vogais Então olha só, gente Levanta a máscara Então Vou explicar isso aqui Aí depois eu vou Colocar no número 5 As respostas Que eu dei Como exemplo Não mudem a de vocês Tá? Só pra conferir mais ou menos Se vocês acertaram Na linha de pensamento Pra resposta em português Então aqui G Consoante Aí vamos pra todos Estão vou ter letra A C é consoante A girl Som de consoante C é consoante A car C é consoante A pen A consoante D é consoante A dog Então A São palavras que comecem Com consoantes Ou Com Som Consonantal Aí Quanto que a gente vai usar o EN Gente, tem uma questão inteira Dessa na prova Se não memorizar isso E trocar Vai errar Então, ó É A é vogal ou consoante? Eu sempre anoto A é vogal ou consoante? É, gente Vogal Vogal Valente Índia I é vogal ou consoante? U É vogal 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 A ninja I Umbrella U é vogal ou consoante? U é vogal ou consoante? U é vogal ou consoante? Sombrinha Guarda É, guarda-sol ou sombrinha Porque se fosse falar da praia Poderia usar também umbrella Sun umbrella Guarda-sol Guarda-sol ou guarda-chuva Se você botar sun para a praia Aí aqui, gente Olha só O A é usado para consoantes ou para vogais? O A Consoante Ou som de consoante E o N Para? Vogal Agora, quando que O celular dela está 3% E tem que carregar, né? Olha só, gente Quando que a gente não pode usar? Quando for Quando for o que? Plural Quando for plural Olha aqui a palavra boys com S Tia, você vai liberar, gente Tia, o que significa que eu vou? Quando corrigir o exercício Olha só S para Plural, gente Ô, Brian Parem de falar quando eu estou explicando Depois não vai saber na prova Tia, o que que significa peopo? O que que significa o quê? Pessoa O de baixo de um, Bela O de baixo People Olha só, gente Eu já expliquei isso Mas eu vou repetir People São Pessoas Então, é um plural irregular Ele não leva S Então People É uma palavra natural Nós não podemos Usar A e N No plural Se a gente não pode usar A e N Olha Tem uma palavra Propícia para isso Cansativo Ou Cansativa Eu estou falando Quando no caso agora É cansativa No seu caso Quando o Brian É cansativo É cansativo O professor está falando Tantas vezes Para vocês não ficarem de conversa E pararem Que eu estou explicando É uma coisa cansativa Poucos alunos em sala Que ficam falando Na hora da explicação Gente Eu falei que vai ter uma questão inteira Dessa na prova Não necessariamente com essas palavras Então tem que entender O A Antes de som De consoante É Som de vogal Plural Tudo que tiver com S Ou se for o caso Dessa palavra aqui Que o significado É pessoas Não pode usar Porque A e N Não usa no plural Gente Alguns alunos lá Fizeram de forma Trocada Isso aqui Eles traduziram A pergunta Era para traduzir Para você Tipo Eu sei que Who are you É quem é você Então a resposta Eu sou a Leandro Ou vocês iam colocar Eu sou o Robson Eu sou o Bray Eu sou o Renato Eu sou o Gustavo Essas perguntas aqui Eram para responder Em português Então Eu coloquei Vamos aqui Vamos aqui Para essa aqui Depois eu coloco as outras Exemplos Então A letra A Já está lá Eu sou Mariana A letra B Enquanto eu explico Vocês prestem atenção A letra B É para vocês Colocarem a matéria favorita Quem não gostar de geografia Pode colocar matemática História Qualquer outra Artes A letra C Faz o favor A Lana Alice Senta lá Nessa última ali Lá atrás Para mim Por favor Lá Lá Senta lá Ela não tem caderno Ela não está copiando Ela não tem Entendeu? Ela não está com caderno Ela não está copiando Já pensou Se cada vez Que a gente chamasse A atenção do aluno O professor ficasse nervoso Vira para frente Filhinha Bota os peizinhos Para As perninhas Para dentro Por favor Brian Por favor Não conversa com ela Não Tá? Então Olha só Senta à direita Alice Bota as pernas Para dentro Olha só Gente É Na letra C Na sua opinião A matéria Que é fácil Eu botei história Vocês vão trocar Pela que quiserem Tinha que ser Assim Numa próxima Prova de escrever Eu vou dessa questão Então tem que completar Com respostas Longas Letra D Você é um bom estudante? Ou vai botar Não Eu não sou Ou como eu botei aqui Tá? Letra E Se geralmente Você lê panfletos Folhetos de loja Aí também Fica a critério Não Eu não leio Sim Eu leio Letra F O monumento O monumento que gostaria De visitar Eu botei um exemplo Estátua da Liberdade Vocês podem colocar Qualquer outro Daquela Estátua da Liberdade Pode colocar E por quê? Então eu escolhi Esse aqui E coloquei um exemplo Porque eu gostaria De ir aos Estados Unidos Vocês podem botar Ô tia Será que Nos Estados Unidos A matéria em inglês É português? Não Não Português lá Ô João Bota a máscara Ele tá perguntando Se lá Eles falam português Porque português Dá em escola É outro cativo Tá? Aí Gente Não vai dar tempo Só um instantinho Aí olha só Você não trouxe nenhum Isso aí não tá aqui Como é dúvida Tia O que você O que você Perguntou? Se lá Nos Estados Unidos Se lá Calma aí Tia Se lá Nos Estados Unidos A matéria A Calma aí Calma aí Calma aí Gente do céu Lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos Ele tá perguntando Se lá Nos Estados Unidos A matéria Se lá Nos Estados Unidos É a matéria em inglês É português? Não Em inglês Tem como matéria Obrigatória lá E português Se a pessoa Que Espanhol Gente Aí na letra G Se o tempo Tá Como está Lá tem espanhol Obrigatório É Não é Ó Se o tempo Está frio Como que Se o tempo Tá quente Tá ventando Coloquem aí Onde fica O Cristo Redentor O tempo Tá frio Tia Rio de Janeiro O tempo Tá frio Tá Então ó Onde fica Gente Olha só Só um instantinho Esse rio aqui Por favor Coloquem com letra maiúscula R Rio Com letra maiúscula Tá E aqui Pode botar Brasil Também Em vez de botar Rio de Janeiro Pode botar Brasil E aqui Estados Unidos E aqui Se o Brasil Fica localizado Na América do Sul Aí sim E de onde você é Aí eu botei Eu sou do Brasil Aí é aqui Eu sou de Minas Gerais Voltando aqui Para o exercício 6 Vou dar Vou dar um conselho Cuidado com esse país aqui Esse país aqui é qual? Tá 15 graus Eu tô morrendo E esse aqui Gente ó Só um instantinho Só para tirar dúvida Depois que Eu falar sobre o exercício Outras coisas A gente vai deixar Para a aula que vem Tá? Que aí a gente Vou fazer uma dinâmica aqui E tal Que coisa é Chico? Que eu tô falando Que coisa é Chico? Espanha Tem gente Lá em Inglaterra Coloca Isso aqui como Espanha E esse aqui como Espanhol Então não pode Porque Estão bem assim nítidos Para poder ver Que é Brasil Brasileiro Japão Japonês Agora Espanha Espanhol A pessoa pode inverter Dúvidas sobre essa questão aqui? Só sobre essa questão? Não? Não A gente Tá Gente Quem de casa Não tiver Tire o print Ou Tá? Pode Quem de casa Não tiver Feito Eu fiz tudo Eu vou Eu fiquei com Oi Tia Eu fiquei com essa dúvida Que você falou Há pouco tempo Eu fiz Sobre o Espanhol Colocar Espanhol também Mesmo sendo O nome da língua Né? É Tem não Se eu falar assim De onde você é? Eu sou da Espanha Com essa nacionalidade Eu sou o Espanhol I am Spanish Mas eu vou estar mentindo Que eu sou do Brasil Esses lugares aqui Estavam lá Tinha até um exercício Sobre isso Qual é o? Country O país Espero que vocês Tenham acertado Não vão trocar Esse Taj Mahal Com Machu Picchu Taj Mahal é Índia Tá? É a Índia 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 O que você disse agora? Paris Olha só Gente Quem pode me responder aqui Paris É o Paris O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Onde está o Tia? Paris O que? O que você disse? Paris É É em Paris Mas é na França França Que é É o Paris Olha só Aqui embaixo O tio O garoto Impressou o meu O garoto falou que Brasil Aí a correção E Paris Paris é cidade É porque a colega aqui Estava pensando que Paris Era o país Ela pensou que Paris era o país Que ficava a Torre Eiffel Aí é brincadeira Só porque Paris e país Paris São Paulo Está se confundindo Gente Sabe essa máscara? É Olha só Gente Aqui Olha só Estão aquelas já expostas do 1 e do 2 Tá? Bota a máscara, João Bota a máscara Ai meu Deus Coloca a máscara Ih, mas é muito bem Tudo Mas é dele Não deve ser Tá Tá Muito difícil Eu vou a hora inteira Coloca a máscara Coloca a máscara Por favor Gente Tá Tá muito difícil Não pode Colocar a máscara Bota ela aqui Gente Então aqui Já tiraram? Isso aqui Eu já tinha corrigido Mentira Isso aqui Eu já tinha corrigido Tá Esse aqui Eu já tinha corrigido Um por um E agora é só Para vocês verem Tá Então vamos lá Agora eu vou voltar Para o outrozinho Gente Olha só Gente Olha só Nós temos 20 minutos Para poder Né É Infelizmente A pessoa não traz caderno Não Fez o exercício Ficar Duas ondas aqui Parada É É complicado Né Então vamos lá Olha só Gente Eu tenho 20 minutos Para corrigir Esse exercício Aqui Então Então Primeiro Eu vou deixar A pessoa de casa As pessoas que me deram nome São as pessoas que me deram nome Por exemplo Vamos lá Robson Escolhe um número Para você me responder Robson Não vai poder contar isso tudo É só a resposta Um A Dois B Peraí Robson Quer responder Dois Ó Ó Robson Quer responder Dois Fala A número dois Robson Tio Que De vida dieta É aquela De vinte e três Fole É aquela De Que estava na plataforma Fala Robson Número dois Letra C Número dois Letra C Ok Gustavo A dois É letra C Gente Quem tiver dúvida Pergunta Gustavo Qual o número Que você gostaria De responder Dá dois É Desse exercício Aqui Qual o número Que você gostaria São 21 questões Ó Rian vai pensando No dele Maria Helena Renato Samuel E o Pedro Que também Falou Vai Gustavo Posso responder Um Gustavo A um C Não É C Eu quero a um É C Peraí Calma Gustavo Eu quero a dois Eu quero a dois Gente Eu estou perguntando Para o Gustavo A dois Robson Já respondeu Qual o número Que você quer Vai Rian Número um Já respondeu a um Número um Rian Ok Ok Rian Agora Número um Letra A Quem tiver dúvida Pergunta Número dois Letra C Não Não É para ir na plataforma Imprimir Fala com a tua mãe Número Agora quem Gustavo Maria Helena Renato Samuel João Pedro Qual que vocês querem Eu quero a um A um e a dois Já foi Eu posso responder a cinco Então Cinco É Gustavo que está falando Não Renato Renato Cinco Qual que você Qual a resposta Renato Letra Renato Número cinco C O Tico É resposta Mesmo O Tico Não são as respostas Mesmo É porque eu fui pegar Que eu imprimi Ó A nota Cinco C Número um Letra A Número dois Letra C Vamos lá agora Falta Número três E o quatro Ok Calma que eu estou Primeiro Perguntando Qual o número Que os amigos Que estão participando Gostar de responder Gustavo Você gostaria de responder Qual Ou nenhuma Não Maria Helena Tem um número Que você gostaria De responder Oi Qual o número Que você gostaria De responder Seis Número o que? Seis Qual que você Botou Maria Helena É Não tem letra E Só vai até letra D De dado A Número A Número Então fala Oi Qual é a letra Qual Qual é a letra E ó Estava aqui A letra D Que ela falou A Número Não é Samuel Qual a letra E João Pedro Qual o número Oi Eu sei Eu sei o meu Levanta a máscara João Tia Toma aí Tia Volta lá Gente Vamos lá Ó Agora Eu vou Corrigir A senhora Aleatoriamente Porque eu já pedi Para escolher E os amigos Não falam Então ó O que você Vem no escolher Agora Eu quero O que ele Quem falou Que escolhe Agora Eu Gustavo Gustavo Quando você quer Eu acho Que é sete A sete Então a sete Quem é o espião Eu também Quer escolher É a É a D A letra B De dado É Meio É a É B De bola Ou D De dado D De dado Tá bom Então Quem mais Quer escolher O João Pedro Ou Samuel Tia E o João Pedro Acertou João Pedro Não acertou não João Pedro Tia Eu vou querer A oito A oito Vai João Pedro É a C Acertou Muito Tia Eu acertei Eu quero Número treze Tia Samuel Já foi Todo mundo Só falta Samuel Tia O que é Samuel 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 Vai Número sete Para de fazer barulho Número sete Samuel quer Número sete Número sete Vai Samuel É C Letra C Também não acertou Gente Téu que é qual Para de fazer isso 13 Número treze Braia não Rio Vira pra frente Tia Téu Tia Téu que é o número treze Número treze Vai Téu Qual é o número treze A letra B B de bola D de dado B de bola B de bola Não acertou não Gente Vamos lá agora Olha só Olha só Número um Eu já falei Que vai ser a letra A Número dois Vai ser A letra C Número três Qual vocês acham? B B Olha D de dado Porque B Tem o A aqui Teria que ser A N Porque aí é vogal Então tem um erro aqui Então Letra D de dado Número quatro Qual é a falsa? Todo mundo agora pode falar C Muito bem Letra C Embora Nessa daqui Tem um erro Mas só que as duas Uma é verdadeira Uma é falsa Aqui é uma pegadinha School supply Material escolar E geography É school subject Tá? E o tia Porque o Leonel Messi Não é do Brasil Isso Também E a calculadora Não pode estar Dentro da mesa Aqui número cinco A matéria mais fácil Só pode ser ciências Que é a única matéria Que tem aqui Bota a mais Tia Eu falei sim Você falou que estava errado Ciências Número seis Gente Qual a letra aqui? Letra B B de bola Não, gente Ó Vogal Vogal C E com somente Então é letra C A N A A para consoante E N para vogal Letra C Qual é o espião aqui? Do sete? É a letra C B A C A Todas as coisas C Todo material escolar C B Toda Deixa eu explicar Todas as matérias E B Essa aqui Que é o espião Que é 20 6 13 E 12 Todos pares Confere Robson Esse aqui O amigo falou Letra C Essa daqui Gente Olha só Eu sugiro na prova Que vai ter isso Que vocês vão botando aqui do lado Falso Verdadeiro Falso There is É para singular? Verdadeiro A e am É de Antes de nomes no singular? Verdadeiro Is there Are there Frases interrogativas? Verdadeiro A quarta There are É para singular? Falso Porque there are É plural Vão anotando aí Por que essa quarta aqui é falsa? Tia, pode repetir a três, por favor? A três São Is there E are there Quando a gente bota o is na frase Na frente E o are na frente É para a frase estudar interrogativa Aí aqui Está errado Porque aqui teria que ser plural Aqui está certo Porque a gente não usa A e am Antes de plural Não pode usar E aqui Está errada Porque é o contrário Tá? Math Seria American English E o math Seria British English Então a resposta é A letra C Quarta e sexta Falsas Quarta e sexta Falsas A letra C Essa aqui Gente, olha só Essa número 10 O que eu fiz ali com a outra turma? Sugeri que eles Aqui Vocês teriam que colocar os números E achar a ordem certa aqui Aí a resposta certa É a letra D de dado Marquem aí Aí depois no final Ou na semana que vem Eles vão me dizer A máscara A máscara A máscara A dois Passa pra ele O braga A dois Qual é a ideia Ô tia Qual é a dez mesmo? A dez É a letra D de dado Depois A aula que vem Tira dúvida comigo Que eu vou botar essa questão de novo Pra ver quem teve dúvida Número onze Qual é a resposta? É a bandeira o quê? É a bandeira Japão? Japones Não, gente Só pode ser Espanha Olha lá Letra A Tu pega lá Então responde Letra A Aqui Isis é da C C é francesa Ou francês Isis é da francês Isis é da português Isis é da australiana Não, gente Isis é da Argentina Letra A Letra O Estão passando bilhetes, né? Não Como está o tempo hoje? Sim A cara o quê? Mil Gente, mas é o tempo Hoje, Brenda Não é hoje, agora É nas respostas aqui Como está o tempo hoje? Vai ser folheto? Papelaria? Muito velho? Ou Eu acho que é a A B É a B Letra D de dado Porque a B é papelaria Eu falei D, Tia Eu sei Eu estou repetindo aqui Para eles marcarem D de dado Onde você está Querido amigo Ou querida Índia Não tem Índia aqui, gente Tem em Cabo Frio É em Cabo Frio Letra A É em Cabo Frio Ó, Tati Eu pensei que era aqui Tá Tash Mahal Fica em que lugar Em que país desse aqui? Índia 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 Quais são continentes? Essa eu quero ver Aí vocês são bons de geografia B Muito Robson B América e Ásia América e Ásia É demais, hein, Robson Muito bem América e Ásia Tronça é país Espanha é país Áustria é país Só um instantinho Áustria é país Só pode ser América e Ásia, gente O que é que você quer? Fala Fala, Cati É Isso Você tá falando Pra o que vai cair na prova? Não Tem que estudar As duas unidades E mais as revisões Que eu não coloquei Exatamente assim, não Tem questões Igual aquelas De A e N Com outras palavras Tem aquela questão De numerar Igual a questão Número 10 Mas com outras coisas Claro que tem Um lugar ou outro Que vai cair Mas você não sabe Qual que eu escolhi Gente O que é que pode ver Naquele mapa Que tinha lá na lição? Quem sabe? É, gente Letra Eu acho que é A Maria Helena falou Letra B Ah, gente Oceanos e países Lojas e montanhas No mapa mundo Lá Vocês podem ver Linhas imaginárias E cidades Ou casas e continentes Gente Oceano Isso vai liberar A gente Países Já tá acabando Tá acabando Aí vou fazer a chamada Aí vou liberar Gente Pelo amor de Deus Essa daí Quem errar na prova Sai de brincadeira Quais são as coisas Vai Maria Helena Você acertou Outra coisa B Amarelo, verde, azul e branco Também, Maria Helena Ela acertou aquela do O que foi? A pai acertou essa Ah, tia Essa aí tava fácil Letra B Mas ela acertou Essa é difícil Então por que tu não respondeu? A 19A A 19A Faz a negativa correta Quero ver A 19A 19A D Muito Robson 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 você Tá bom Letra D Ó Note Robinho faz aula de inglês Isanote Não existe Não pode botar o A aqui Ó, tia Não é possível Robson faz curso de inglês Ó E ele nem é jogador japonês Não, mas vocês todos acertaram É porque ele tá aqui na sala E tá com o impresso feito Aqui, ó Não tem, ó Não existe Ele tem curso de inglês Letra D de dado Quem falou que ele tem curso de inglês? Enzo Enzo Responde essa projeito Enzo Qual é a certa? A 19A D de dado Faz Enzo Essa daqui Ó Quem falou que ele faz curso de inglês Vai Enzo 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 é qual? Não se mentira Calma É pra responder a 20 ou a 21? A 20 Qual é a interrogativa? Qual é a interrogativa? Não sei O tia, posso falar? Eu acho que é A É C Quem falou que é A? Eu, Renato Renato, muito bem A, A Por quê? Eu sou que era pra falar Era pra perguntar Eu ainda perguntei Tia, posso falar? Renato Sai Falando É A É A Tenho certeza que é A Não posso falar? Eu tô estudando Não, mas todo mundo podia falar Ó, aqui É Tia, mãe Você falou Ó Então vai Enzo Agora você se chama Enzo? Não, mas aí você tava em dúvida Você falou Não, mas eu não sabia Olha só É difícil até pra eu ler Porque é muito erro aqui R, A, U Onde que existe R, A, U? Aqui, ó Eu falo Renato Is Ou Is not Is not, né, gente? Essa aqui Tá certinha Mas cadê a interrogação? Não tem Então não é interrogação E aqui Quem sabe é essa? C C Muito Eu vou chutar R, I, I Quem falou aqui? Eu ia chutar C Robson Muito bem Eu também tava na mente Ah, vou chutar C Ninguém deve me falar que é C Eu vou chutar C Aí vai lá Robson que faz curso de inglês E fala É a C Caraca, me ferrei Acho que nem foi robson Ai, quero jogar Free Fire Ó Gente Eu vou passando agora Preste atenção E vocês vão conferindo, tá? Não precisa olhar pra cá Eu vou falar As letras, tá? Vocês olham O que vocês marcaram Um A Dois C Três D de dado Quatro C E tem essa aqui que tá errada Tá? Essa não é school supply School subject Número cinco C Número sete C Né, seis não Opa, desculpa Seis C Número sete B de bola Número oito C Ó Assim que eu sugiro que vocês façam na prova Olha pra cá Olhem pra cá Vai ter uma questão dessa De primeira falta Segunda verdadeira Todas falsas Vão colocando verdadeira ou falso ao lado Pra depois, ó Ver se tem aqui É Nove Nove C Nove C Dez Gente, olha só Esses números aqui da D É assim que eu quero que vocês façam na prova Prova Coloquem aqui Pra depois achar sequência aqui Quem não colocar os números aqui não vai conseguir Tá? Letra D de dado Onze A Doze A Treze D de dado Quatorze A Quinze C Dezesseis Dezesseis D de dado Dezessete A Dezoito B de bola Dezenove D de dado Vinte A Vinte e um C Agora Agora Quem de casa Perdeu alguma letra Quem de casa Perdeu alguma letra Algum número Ninguém? A oito Ó Vou colocar então Para o João E vou fazer a chamada Ah, João A oito Aqui Letra C Robson Robson Você pode falar as letras Para ele Ó O João Robson Já acabou? Ah, muito bom Calma Senta aí Olha só Ó, o que que eu combinei Com a outra turminha Para a aula que vem Vai ser uma aula De revisão Eu vou trazer Algumas brincadeiras Com jogos Para isso Vocês têm que estudar Tá? Olha só Pode Nós temos Olha só Vou passar só assim De leve Para vocês Ó Ó Nós temos um Uma brincadeira Para a aula que vem Eu vou preparar Umas duas brincadeiras Ou três Mas para isso O que que vocês têm que fazer? Estudar Estudar Uma Uma Dois Ó Vocês vão ter Que é estudar Fazem Que susto Para mim Você ia falar De se inscrever No canal Se inscrever No canal É que bom É É É